Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Abel Joga, estamos aqui novamente no nosso segundo EP de Submerged Submerged, Submerged, não sei, quem souber a pronúncia melhor, coloca aí embaixo Enfim, estávamos aqui com o Taco e precisamos achar água para ele Então nós teremos que buscar água agora para o nosso irmão, acredito que seja E lembrando gente, essa é a série do início ao fim Que eu estou trazendo cada vez um jogo diferente de aventura, um jogo de ação Joga os single players que tem uma história com início e fim Bom, tem que achar água, não entendi água, mas água tem muita para ele beber aqui Não sei o que está faltando aí, água não está faltando não Eita, uma raia Sai Abel, sai Abel Está me seguindo, está me seguindo Ali eu já fui Foi onde é que eu fui outra vez Aqui tem um lugar diferente Vamos aí, nós temos que explorar Aí, provavelmente aqui Peixe Ah, descobriu o peixe Deve ser um segredo lá Tinha mais um segredo, gente Não Bom, vamos lá então Lá não é que a gente tem que ir Yes Dar um turbão aqui Iceland Vai ser um hotel Vamos subir então Estou vendo aqui Opa, aqui já está a nossa subida para subir nesse hotel Olha, e está o monstro aqui, gente Eu acho que em algum momento a gente vai ter que tretar Ilha de Atlas No Man's Sky Não Vamos subir aqui Coisa boa Subimos aqui E aqui E aqui Uhum Ixi Que não sobe ali Ah, para baixo Ali em cima nós temos um muro Para a gente se pendurar Se pendura Boa Vamos para cá agora Boa, Bel Uhum Bom galera, já estipulando a série diária Vai ser a série de aventura do jogo single player Essa série nós teremos todos os dias Até o jogo terminar Então a gente pula para um próximo game Já vamos pensando em outros jogos Que vocês querem ver eu jogando Do início ao fim Hum Uou Vamos descer para pegar o nosso segredo Uhum Vamos lá Que os segredos são importantes Desce a Belão Olha a galera indo na onda Olha a onda Onda Mas agora nós temos que subir em busca De água Para o nosso Irmão Que está com sede Com sede Com sede Vamos lá Vamos lá Sabe aqui Hum Bacana Galera Galera Já deixem na descrição Qual o melhor horário que vocês acham Para fazer uma série De aventura Dá para ir para lá Dá para ir para cá Sério isso Como é que eu vou fazer Vou ter que descer aqui Ah está aqui Esse aqui é a Belão E vem para cá Não foi daqui que eu vim Até me perdi Me confundi Agora fui pensar no melhor dia É foi daqui que eu vim Então a gente tem que descer Que é Ou não O prédio é tão parecido Agora que eu não confundi Da onde foi que eu vim Eu vim de lá Acho que foi ali que eu estava Vamos lá Não é Não foi mesmo Porque eu não tenho como Eu vim de lá Que teto Vamos lá Vai para cá Que a gente tem que ir mesmo Boa Vamos lá Vê o que tem para cá Acho que aqui Agora temos que subir Aqui de volta Ali Aqui Boa Aqui Já achamos uma Achamos já uma caixa Achei que ia demorar mais Água Ah beleza O que eu vi A gente tem que preencher Aqueles itens ali em cima Que são as coisas Que o nosso irmão Vai precisando Conforme a gente vai jogando o game E está aí Os bichos estranhos Nos olhando Por enquanto Eles estão no passivo Nossos mantimentos Na direita Com comida Água Nosso fogo O que será que nosso irmão vai precisar agora Então Consiste aí A gente cuidar Do garoto Nossa tarefa é não deixar ele morrer Beleza E ó Morreu a mãe Ficou o pai O pai tomou um trago Ficou loucão E morreu de cirrose É O pai O pai ficou bêbado Ali pela historinha Depois que a mãe morreu O pai virou um alcoólatra E acabou ficando Deixando os dois de lado História bem típica Rei de grandes famílias brasileiras No mundo todo Quando a perda Não é aceitada Preciso de alguma coisa Para o taco comer Então vamos atrás de comida Vamos lá minha querida Entra no barquinho Taco dá trabalho hein taco Vamos ver se a gente acha Pelo que eu compreendi Não tem ordem certa Que a gente acha os mantimentos Mas o que vem nele sim Que é uma ordem Pré-definida Pelo que eu entendi Opa Pelo que é compreensível Opa Opa Retina árvore Nada aqui Nada ali Vamos lá Vamos ter que ir mais adiante Usar o nosso super turbo Temos que procurar Temos que procurar Olha lá Tem uma coisa legal Não sei se a gente pode ir até lá Acho que sim hein Opa Aí nós temos alguma coisa na água Deve ser uma coisa para o barco Boa É coisa para o barco Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos ver o que nós temos aqui Eita A lança do titã Ah Isso me parece A parte de cima É um local novo A estátua da liberdade Aí uma melhora no motor Vem 26 melhoras para o motor Isso fará meu barco ficar rápido Durante mais tempo Vamos lá Vamos explorar É um jogo com bastante exploração Eu acho fenomenal Olha o peixinho seguindo a gente Temos um Temos uma roda gigante Que é inundado Temos um prédio lá Nada aqui Nada ali em cima Vamos lá Aí vai dar agora Uma animação Da roda gigante A cesta móvel Com tradução aí Bem Bem boa Vamos andar mais um pouco Aqui Que cara de que vai ter tesouro Aqui Opa Um segredo lá Vamos lá no segredo Não é gente Não deixar nada para trás Vamos fechar esse jogo Com 100% Aqui com essas Com essas melhoras do barco A gente vai conseguindo Andar pelo mapa Mais rapidamente Aqui é bem Que vocês querem ver Aqui nessa série Do início ao fim Com o abelão Seria o detonado Mas existe algumas críticas Sobre usar o termo Detonado Nesse tipo de série Então eu vou usar Do início ao fim Vamos lá Acabou meu poder Acelera abelão Olha ali gente A baleia louca Vamos dar uma visualhada Aqui agora Olha ali Tem uma Uma estátua Insana Hum Aqui os cavalos Que a gente já foi Vamos lá para o lado Daquela estátua Então Vamos ver o que nós Temos lá Opa lá Acho que tem um bom barco Olha lá Acho que tem um braço de barco Lá no chão Olha o que eu estou vendo Haha A abelão está bom de vista A delva é de longe Gente O local foi adicionado Ao mapa Para cá Não tem mais nada Temos uns peixes Aí Ah tá A cegonha aí Cegonha não O pelicano Mais um local adicionado A dama cautelosa Será que é cautelosa mesmo? Hum Vamos lá Vamos aqui primeiramente No nosso barco Agora a gente vai poder Mais tempo Que a gente vai poder Ficar andando mais rápido Provavelmente Se for O meu barco ficar rápido Durante mais tempo Aí ele tem a flor Opa Pera aí Ah Um segredo lá Opa Opa Mais um segredo aqui Ixi Olha a raia Essa raia vai me atacar Vou sair daqui Vamos lá buscar esses segredos Não vamos deixar nada Para trás Aproveita que era um estúdio Vamos ver O que a gente acha A subidinha aqui Vem aqui a Belonga Vem aqui a Belonga Vem aqui Boa Vamos lá Pegar esse segredinho Temporal Nove de sessenta Já temos quase Começou a chover Na verdade Será que tudo Que a gente vai achando Segredos Vai acontecendo Gente Eu acho que sim Antes eu não tinha percebido isso Agora começou o temporal Olha lá Olha lá Abelão Opa Vamos ver o que nós temos Para cá Vem golfinho Vem 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 Uhum Aí golfinho Vamos lá Grandes prédios Esse bicho Esse bicho está acompanhando A gente Acelera Abelão Aqui nós temos Um segredo Pelo jeito Até perdi No mapa Onde é que está O outro segredo Tá Onde é que eu estou Lá em cima No mapa Já dei uma volta Bem louca Na verdade Aqui embaixo Que eu tenho que ir Mas vamos vasculhar Já que eu estou Para esse lado Aqui não Aqui acho que eu Acho que eu já fui Opa Mais um braço de barco Boa Vamos lá Nesse pedaço de barco Aqui ó Beleza gente Mais tempo Que a gente consegue Ficar agora Esperar meu barco Dar mais rápido Por mais tempo Nossa Eu estou lá em cima Assim a gente consegue Averiguar mais mapa Por mais tempo Olha lá A ponte Com certeza Aqui é Nova York Acho que achei Outro desto de barco Está até Meio bugado Uns prédios Os nada De itens Vamos lá Pegar então Mais um propulsor Vamos Virar O mapa Bem rapidamente Boa 5 de 26 Vamos um pouco Mais para cá Então Aproveitar Nossos propulsores Estão bem rápidos Mesmo Aí ó Nada 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 Vamos mais para frente Acelera esse barquinho Aí Vamos lá Acho que eu fui longe demais Opa Eu vi alguma coisa aqui Olha lá Um segredo ali Aqui temos um prédio Vamos lá Vamos lá Então Abelão Loucão Vamos pegar aquele segredo lá Antes que a gente esqueça É que eu estou aí mesmo Lá Libria de longe Acelera Acelera essa bagaça E vamos lá Abelão Sobe aqui Eita Sobe aí moça Vamos pegar mais Vamos ver se vai acontecer Alguma coisa Pra gente pegar esse segredo Prédios Avião Avião Um avião ali Parecia Não sei agora Se era um avião Ou não era mesmo Não tenho ideia Não vejo nada Deixa eu explicar Bom gente Pegando esse segredo Finalizemos o vídeo de hoje Do início ao fim Submerge É um jogo muito bacana De aventura Deixa teu like Compartilha Coloca teu feedback Todo dia 20 minutinhos De algum jogo de aventura Do início ao fim Pra vocês curtirem E dar aquela relaxada Certo gente Então muito obrigado Aquele abraço Valeu Falou E aí Legenda Adriana Zanotto